É mais ou menos por aí. Sei. E como vão funcionar os horários? E as gravações? É porque a gente não quer que isso prejudique o desempenho dos nossos filhos na escola. Não, podem ficar tranquilas que tudo foi pensado visando impactar o mínimo possível a agenda das crianças. Esses e os outros detalhes estão aqui no contrato, que vocês vão ter que assinar. Gente, tem um contrato! E eu falo que foi, Tete. Quanto antes vocês assinarem o contrato, mais cedo a gente começa a gravar. É fecho. Tem que durar com calma, porque tem que fazer. A gente vai ler com calma. Isso. E depois a gente te retorna com a resposta. Melhor. Poxa, que sacanagem isso. Tudo bem, vocês que mandam. Eu vou enviar o contrato por e-mail pra vocês lerem, e aí depois vocês voltam aqui e a gente assina. Pronto. Obrigada. Tchau. Obrigada, viu? Vamos, gente. Tchau. Tchau, Tessara. Tchau, Lu. Tchau, Luca. Tchau. Isso que me faltava agora, as duas mamães voltarem atrás e não quererem assinar o contrato. Voltei. Hoje o dia foi cheio lá na galeria. Chegou um cliente querendo comprar quase tudo que estava exposto. Você tinha que ver. E aí, meu amor? Ah, desculpa. Estou atrapalhando o trabalho? Não, 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 perdão. Na verdade, estou fazendo uma pesquisa mesmo sobre aquele vírus que o Davi falou. Hum, você ficou realmente preocupado com isso, né? É, do jeito que ele disse, parece bem grave. E eu estou lendo aqui em alguns sites que a coisa está bem séria mesmo. Se esse vírus chegar aqui no Brasil, ele vai fazer um estrago não só na área da saúde, mas também vai trazer uma crise econômica e social. Nossa, mas por quê? Porque algumas organizações, elas estão indicando isolamento social, uma paralisação geral. Gente, que exagero. Tem tantos vírus e doenças por aí e nem por isso todo mundo fica preso em casa. É que nesse caso, amor, o contágio, ele é muito rápido. Por causa disso que o nome é heptavírus. O vírus, a doença, em sete dias pode levar até a óbito. E isso pode sobrecarregar completamente o sistema de saúde. Ai, que medo. É, preocupante mesmo, porque nenhum lugar está preparado para lidar com esse tipo de situação de urgência. Mãe. Oi. A gente estava aqui pensando. Onde estão nossos pais biológicos? Oi. Valeu por terem ficado um tempinho depois da aula, tá? Relaxa. Eu precisava ficar aqui para terminar uns detalhes do trabalho com a Apoliana, então? Eu também estou de boa. Só estou curioso para saber o que você quer tanto falar. É. É o seguinte. Eu estou preocupado com a Apoliana. Eu estou com medo do Eric estar maltratando ela, manipulando, puxando ela para baixo junto dele. E a Apoliana é muito ingênua. Chegar às vezes até ser boba, né? Oi, Poli. Tudo bem? Desculpa atrapalhar, gente. Eu estava procurando a Kézia para fazer o trabalho com ela, mas depois eu falo. Será que ela ouviu eu chamando ela de boba? Acho que sim. É a cara dela. Ela vai entender tudo errado. Ela vai pensar que eu estou falando mal dela. Eu pensei ali mesmo, se pegasse só aquela parte da conversa e ninguém me explicasse nada. Não, vou atrás dela. Eles parecem um casal de comédia romântica, né? Estão sempre se desentendendo, mas todo mundo sabe que eles se gostam e que no final vão ficar juntos. Bem isso. Ai, ai. Os nossos pais biológicos, onde que eles estão? Bom, é... É que... Como é que eu posso explicar, Poli? Mãe, você está bem? Você parece preocupada. Desculpa, desculpa, meus amores. É que eu não estava esperando essa pergunta assim agora. E não que isso seja um problema. Até porque eu entendo que é natural que vocês queiram saber. Mas é que vocês me pegaram de surpresa, entende? É... Enfim, é... É que é difícil de explicar isso. Por que eles deram a gente pra você e pro papai? Eles não gostavam da gente? Não, nada disso. Nada disso. E isso é a última coisa que vocês devem pensar. Combinado? Seus pais biológicos amavam muito vocês. Então por que eles não quiseram ficar com a gente? Poliana, Poli. Poliana, Poliana. Espera, Poliana. Me escuta, por favor. Olha, eu não sei que parte da conversa você pegou, mas eu não estava falando mal de você. Pelo contrário. Eu só disse que eu não aguento mais ver você se afundando por causa do Eric. sofrendo por causa dele, mesmo assim sendo maltratada. Você me chamou de boba, João. Mas sabe, eu devo ser mesmo, né? Porque eu estou assim por causa disso. Não, Poli. Você não é boba coisa nenhuma. O pai de vocês eu não cheguei a conhecer, então eu não sei como ele é, nem onde ele está. Ele fugiu, porque não queria ser pai? Eu não sei o que aconteceu direito, Pedro. mas a vida não é fácil para ninguém. Infelizmente, algumas pessoas acabam tendo dificuldade de lidar com os obstáculos, acabam desistindo ou procurando caminhos aparentemente mais fáceis, mas nem sempre os mais corretos. Foi isso que aconteceu comigo? Foi, filho, foi. Ele acabou se perdendo um pouco. E a nossa mãe? Por que ela não ficou com a gente? Porque ela não tinha condições financeiras. É, eu entendi. A situação dela era muito difícil. E como ela amava muito vocês, não quis que passassem pelo que ela estava passando. Então ela achou melhor entregar a guarda de vocês para quem tivesse melhores condições, para dar tudo aquilo que vocês precisavam. É, eu entendi. E você tem alguma foto deles guardada? Foto? Não, não, não tenho nem uma foto. Você consegue descrever ela, então? Bom, isso eu consigo. Ela... Ela era um pouquinho maior que eu, tinha o cabelo cachado, era linda como vocês. Tinha o garçom também. Sabe, eu estou exausta de tudo isso. É, eu imagino. Ter que aguentar aquele mala do Eric não é fácil. Tá, desculpa. Eu... Eu só estou querendo fazer o que é certo. Estou tentando fazer o que qualquer amigo faria pelo próximo. Deveria, pelo menos, fazer. E... Sei lá, vocês ficam julgando, é crítica atrás de crítica, falando que o Eric está me manipulando, mas ele não está fazendo isso. Você tem certeza, Poli. Que eu acho que você está se envolvendo demais nessa história e está deixando ele te puxar para o fundo do poço junto com ele. Eu não sei, eu estou confusa. Olha, eu só quero entender para te ajudar, Poli. E diferente do que você está pensando, que eu estou querendo mal para o Eric, ou se eu não, eu me preocupo com a tua felicidade. Tá bom, obrigada. Então... Pensa um pouquinho no que eu te falei. Será que você está ajudando o Eric ou só sendo prejudicada por ele? Tá. Pode deixar. Eu vou pensar. Um pouquinho mais para a sua direita, Raquel. Um pouquinho mais. É calminho hoje, Lu. Estou otimista, Celeste. Tenho certeza que assinar um contrato com a Luque For para ser um influenciador de sucesso é o sonho de nove entre dez adolescentes desse meu Brasil. Com certeza. Bom, vocês vão tocando aí, eu vou resolver umas coisas, eu volto já, tá? Rapidinho. Beleza. Onde é que eu li, viu? O Luca, calma, é outra coisa. Eu só espero que ele fique assim até o final do dia. Bora! Quero todo mundo aqui se mexendo. Você pode ficar aí nos figurinos. Você pode continuar aí nesse equipamento. Agora você vai fazer um cafezinho, né? Para ver se esse povo acorda. Bora, gente! Todo mundo mexendo, vai! Viu, hein? Ô, Celeste, vem cá. Você não tem direito de agir assim, não, tá? É, você é uma estagiária assim como todo mundo aqui. Achando que esse garoto vai demorar para fazer esse café? Vocês animam de ir na cafeteria? Não, obrigada. A gente tem muita coisa para organizar para os testes. Sabe o que eu acho? Que vocês deviam parar de se preocupar tanto e seguir meu exemplo, né? Porque eu sei equilibrar as coisas. É como diz aquele ditado. Se não for para me divertir, meu amor, eu nem vou. Entende? Você está olhando o quê? Uma hora aqui, ó. Péssimo enquadramento. Você se formou nisso mesmo? E aí, Bento? E aí, Bento? Está nervoso para o teste? Nervoso, não. Não, imagina que isso. Estou tranquilo. Depois, não. E aí, Ruth? Tudo bem? Achei que ia ter mais mães e filhos aqui. É, talvez estejam a caminho. É, deve ser. Senta aqui. Gente, vocês sabem de mais alguém que vai vir aqui para o teste? Olha, eu sei que o Luigi não vem. É, nem a Helena. É, o João também não vem, não, viu? Você sabe da Policast? A Poliana disse que é tímida demais para gravar vídeos para a internet e ter um canal. Aquelas coisas, né? A Poliana. Tímida. Ah, foi. Kessia, vamos passar a coreografia mais uma vez? Olha, Song, eu acho que aqui não tem espaço suficiente. Então, acho melhor não, né? É, fica tranquila, Song. Vai dar tudo certo. Tá bom. Ai, eu estou muito ansiosa. Relaxa. Relaxa. Vai, mãe, assina o contrato da Look for Tech, por favor. É, mãe, assina lá o que eu não estou mais aguentando o Mário falando disso. Ai, não, eu vou pensar mais um pouco. Pô, mãe, você já teve tempo para pensar, repensar, pensar de novo, duas vezes? O que você quer mais? Mais tarde o seu pai vem aqui e aí eu decido em conjunto com ele, ok? O meu pai vem aqui? Eu não estou acreditando. O que ele vem fazer aqui? Surpresa. Ah, não, agora eu fiquei curiosa, me conta. Não conto. Vai, mãe. Não conto. Tá demorando, né? Eu achei que esses testes iam começar logo. Pois é. E aí, Ruth? Como é que tá lá na escola? Ai, Gleice, se eu começar a falar, não vou parar. Gente, mas nem um resuminho? Olha, eu queria aproveitar que estamos aqui. Eu queria muito te agradecer, Ruth. Muito. Porque, olha, a Song sempre foi mais fechada e agora ela tá se soltando muito mais do que nas escolas anteriores, sabe? Eu sei que mudar de escola pode ser complicado, mas o seu trabalho com a Ilô, junto com os professores, tem feito com que isso seja o menos traumático possível, tanto pra Song quanto pra Yuna. Ai, eu fico muito feliz em saber que a escola tá cumprindo a sua missão. Olha, eu também sou muito grata. A Ruth sempre foi uma ótima chefe e diretora, hein? Ah, Gleice, eu, hein? Que isso. Bom, mas eu também sou só elogio pra você. Desde quando você trabalhou na escola, até agora, quando você tá à frente do CLL. Ai, eu também só escuto falar bem do CLL. Você não sabia que você tinha trabalhado na Rua Tigular? Trabalhei, sim. Uau, e dava aula do quê? Não, não era aula, não. Eu era faxineira. A mais zelosa de todas. Como tudo que ela faz. Tempo bom, hein? Ai, gente, eu lembro do Indomar. Lembra do Indomar? Ai, meu Deus. Tchau, Luísa. Antônio. Flores lindas. Será que o João tá certo? Eu tô fazendo mais mal pra mim mesma do que ajudando o Eric? Pô, Poliana, desculpa. Eu não tinha te visto aí. Antônio, que saudade. Faz um tempão que a gente não se via, né? Mas e aí? Eu me falo como que tá a dona Branca. Tá ótimo. Depois que resolveu ser motoqueira, a gente tá vivendo altas aventuras. Mas é isso aí. Tem que manter o espírito sempre jovem. Isso. Você quer alguma coisa? Um sanduíche? Não, não precisa. Obrigada. Tô com muita fome. Aconteceu alguma coisa, Poliana? É... Eu só tô com... Uns problemas. Eu sabia. Eu vi logo. Esse rostinho não tá irradindo aquela alegria de sempre. Você quer me contar o que aconteceu? É com o meu amigo, o Eric. Ele tá passando por umas dificuldades e... Ele tá com umas crises e... Sei lá, e não sei como... E aí, ó. 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 Tá certo aqui? Tá. Cara, eu tô inconformada com a Celeste. Eu tenho. Só que a gente não pode falar nada agora, né? Verdade. Até porque não queriam mal-estar. Até porque nós três moramos juntas, né? E aí, Celeste? Vamos fazer alguma coisa? Pressão minha ou tá escutando um zumbido aqui? Não tá folgada demais, não, garota? Ah, vocês querem discutir? Então vamos discutir. Não é discutir, meu anjo. Você não faz nada. Você comete. Não, você não... O que que tá acontecendo? Enquanto a gente tá na maior correria aqui, a Celeste não faz nada. Só mexe no celular. É mentira. Tá dando ordem como se fosse a chefe. A gente não aguenta mais. Que história é essa, Celeste? Eu não sei, Lu. Eu acho que eles se juntaram, tá? Pra me perseguir, me prejudicar. Porque eles têm que ver. Não, não é necessário seguir. Mão, ei, ei. Assunto encerrado, tá? Já deu. A gente já tá atrasado. Tá tudo pronto pra começar os testes, aliás? Por aqui, sim. É? Então vamos! Bora, gente, trabalhando! Sim. Então, faz certinho já, né? Então vamos. Deixa lá pra mim. E eu não queria ser egoísta, entende? Os meus pais sempre me ensinaram que a gente tem que cuidar e se importar uns com os outros. Isso, eu acredito nisso também. Então eu não tô errada de ajudar o Eric, né? Claro que não. A gente nunca tá errado em querer ajudar alguém. Mesmo quando a pessoa não recebe do jeito que a gente espera. Ou mesmo que a pessoa não demonstre gratidão. O problema é quando achamos que nós somos os únicos responsáveis por ajudar aquela pessoa. Eu sei que eu não sou a única responsável. Mas parece que ninguém se importa mais com ele. Você não tá esquecendo de ninguém, não? Quem? Poliana, tem coisas que fogem do nosso controle. E aí é preciso ter fé. Quando a gente tá cansado e acha que nossas forças não são mais suficientes, temos que confiar que Deus vai fazer a parte dele no trabalho. Você tem razão, Antônia. Viver é uma aventura, é uma viagem. Na bagagem mil momentos, maus e bons. Mais que uma passagem, que mera miragem. É uma colagem de imagens e sonhos. Seja como for, quando for, seja onde for. A gente tá aqui pra cultivar o amor. Seja como for, quando for, seja onde for. A gente tá aqui pra cultivar o amor. Pois é o amor que nos transforma. Pois é o amor que nos torna um valor. Pois é o amor. Pois é o amor. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Look for Tech. Nós já já entraremos. Se vocês quiserem um lanche, ir ao banheiro. Não? Então tá, a hora é agora. Não? E tem mais alguém pra chegar? Não. Não. Então tá. Então vocês podem me acompanhar, a gente já vai entrando. Tá? Por aqui, por favor. Sejam todos bem-vindos ao Look for Tech. Podem entrar, fiquem à vontade. Obrigada, Brenda. Boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade. Brenda. Você trouxe todo mundo ou você deixou alguém lá esperando? Não, só vieram eles três. Só? Tudo bem. Quem perdeu é quem não veio. Bom, vocês todos receberam as informações de como serão os testes? Alguma dúvida? Não. Bom, então vamos começar. Vem a ter muito dedicado. Ele toca diariamente. É, dá pra ver. Música clássica. Isso é uma chatice. Não faz sucesso na internet, não. Bento, Bento. Oi. Assim, ó, impressionante. Mas você não podia tocar alguma coisa mais atual? Assim, ó, de dois mil pra cá? Tá, tá. É, posso tentar aqui. Deixa eu pensar. Késar? Sua vez. Luca, eu e a Song a gente queria fazer o teste juntas. Não gosto, não. O teste é individual, como foi avisado previamente. Luca, por favor. Nós ensaiamos juntas. Tá bom, vai. Podem fazer. Vai lá, filha. Ai, vocês são ótimas. Nossa, eu não me canso de admirar o talento delas. Mas não funciona muito bem como dupla, não. Mas do que você não gostou, exatamente? Eu não sei. Mas, se eu corrigir dupla de dança, não bata do sucesso na internet, não. Gente. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Ó, muito bom, hein, Luiz? Parabéns, continua. Sim, Marcos, tá bem? Ó, demais, hein, meu filho? Tá conseguindo. Muito bom, isso aí. Vambora, todo mundo no dever. Realmente um saco, né? Oi, Marcos. Por quê? Eu pensei que você ia vir aqui pra gente fazer alguma coisa divertida, não lição de casa. Mas eu tô feliz de ver a nossa família reunida de novo. Então, qual? Já volto. Gente, eu tô me saindo bem? Sim. É? Então o plano tá dando certo. Yes! Bora. Bora, lição. Já imaginou quando a gente ficar famoso e tiver ganhando a maior grana? Vamos poder gastar com o que quiser pra comer. Não vai ser nada de verdura, salada. Vamos pedir muita pizza, hambúrguer, batata frita e sorvete todo dia. Da hora. Eu quero ter uma TV só minha e vou aproveitar pra trocar de celular. É, vão sonhando. Vão sonhando. Porque se esse negócio de creator der certo, quem vai cuidar desse din-din, ó, sou eu. Porque eu é que vou assinar o contrato, eu que sou a responsável. Ah, mãe, fala sério. A gente que trabalha fazendo as gravações e você que fica com todo o dinheiro, é mega injusto, hein? Eu vou fazer uma poupança pra universidade de vocês, quiçá, pós-graduação. Mas até lá tem teu. Até lá a gente vê. Então a gente pode, pelo menos, comprar um tênis novo, igual o do Luca? E gajo, se vocês nem ganharam nada, ainda já estão a pensar em gastar, opa. Vocês têm que ter umas aulinhas com o Portuga aqui pra aprenderem, ó, multiplicar o ganho. Acontece que nesse caso é diferente. Né, meu amor? Porque você tem um escorpião em cada bolsa. O dinheiro não sai daí, mas é nem por um decreto. No seu caso não é economia não, meu amor, é pão duríssimo. Exagero. Não, não é nada. Eu só sou uma pessoa controlada, isso sim. Agora vê-lo. Lá, Lulu, você nem tocou na comida? O que aconteceu? É a verdade, parece que tá com uma tromba de elefante. Tá mais pra bico de pato. Ai, não me enche. Lorena. Para de implicar vocês dois, por favor. Fala, Lorena, o que que houve? Pergunta pra ele. Pra mim? Mas o que foi que eu fiz? Por acaso você se esqueceu? Ele não quer assinar o contrato com a Look for Tech e nem que eu participe das gravações. Por que não? Que azar, hein? É, a nossa mãe deixou. Pois a gente devia ter conversado antes de tu darem autorização pros meninos, Cláudia. Mas por que que cê não quer? Porque eu não concordo com isto, tá? E aí, terminaram a lição? Pode conferir. Ah, depois eu olho. Opa, pode deixar que eu atendo. Opa, boa noite. Obrigado, mestre. Obrigado, bom pedido. Bom trabalho, valeu. Pisa, que delícia. Uau. Deixou. Ô, mãe. Você por acaso começou alguma coisa com o meu pai sobre o contrato da Look for Tech? Mário, eu acho que isso é o momento perfeito pra gente discutir sobre isso. Turval, mas eu não vejo problema nenhum das crianças participarem. Na correria, eu acabei não conversando com você. Agora, eu não podia imaginar que você iria se opor, até porque cê deixou a Lorena fazer o teste. Pois, acontece que depois eu pensei um bocadinho e eu acho que aquele look atuber não vale nada. Então, eu não quero a minha filha participar destes vídeos. Já basta a Raquel a trabalhar naquela empresa, não é? Gente, mas eu não sabia que cê ia ficar tão nervoso. E por mim, os meninos também não participariam. Mas são teus filhos, então tu que decides. Mas eu não vejo problema nenhum das crianças participarem do Urval, até porque eu vou supervisionar os vídeos. Confie em mim. Ô, pai, se o Gael e o Benício podem, eu também posso. É verdade. A Lorena tá certa. Direitos iguais. ou todos assinam ou ninguém assina. Então, pronto. Está decidido. Ninguém assina. Assunto encerrado. Podemos todos voltar a comer. Meu amor, olha só. As crianças querem tanto isso. Eu não vejo problema nenhum. E eu já te falei, eu vou supervisionar as gravações, os vídeos. Nós somos os responsáveis. Meu amor, tu já tens tantas coisas a fazer. É uma baita responsabilidade ter que supervisionar isso daí. Mais uma coisa, menos uma coisa, vai fazer diferença. deixa, 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 deixa. Mãe, você me prometeu que quando meu pai estivesse aqui, você ia assinar o contato. Eu não prometi nada disso. Eu falei que ia conversar com ele. Pela tentativa de tentar induzir a mamãe a assinar, pena que não rolou, Mara. Pai, vamos falar sério, então, agora. Isso. Então a resposta vai ser não. Calma, filho. Escuta com atenção. Ó, se for pra sermos francos, é importante lembrar que o senhor Mário já exagerou no videogame. O que causou muitos problemas. Eles sempre tocam nesse ponto. Mário, se você for agenciado pela Look for Tech, você vai influenciar muitas crianças. Portanto, o senhor vai ser exemplo. Sim. Isso é muito importante, filho. E a gente quer que seja algo legal pra você, que te faça bem. Ok, eu me comprometo. Quando eu for gravar os meus vídeos ou jogar videogame, eu não vou exagerar. Duvido. Todo mundo sabe que depois daquele incidente, eu tenho sido muito mais cuidadoso. E outra, entrar no Look for Tech é um sonho que eu não quero desperdiçar. Bom, sendo assim... Vamos assinar esse contato, vai. É sério? É. Ah! 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 Come! Para e vai comer, Pintia. Não, não. Senta aqui. Calma, calma. Senta. Mas, ó, se você não se comportar, sabe que é que é legal, né? Tá bom, tá bom. Eu ouvi o que você falou aí. Eu me comprometo. Quero ver. Calma, amor. Jantar não é lugar pra manifestações. Tá bem, tá bem Por livre e espontânea pressão Eu concordo e assino Logo está o discurso Obrigada, pai Aê, valeu, tido irmão Obrigada, amor Eu tô muito orgulhosa de você, meu portugalhista Agora que fique bem claro, hein Se forem mal na escola Rompemos esse contrato imediatamente Sem discussão Isso não vai ser problema A gente vai ficar de olho nas notas, viu Agora é bom lembrar que eu só estou a dar esta permissão Porque a dona Cláudia diz que vai estar por perto A supervisionar tudo Porque neste tal do Luca Tuber Nem na sombra dele dá pra confiar, não é Ele que ouse fazer alguma coisa pras crianças Pra ele ver só E eu quero saber de todos os detalhes De como serão essas gravações Ah, eu tava muito ansiosa Deixa eu te contar A gente vai ter um canal É, vai ter que pegar um maço Não vai ter um maço Não vai ter um maço Não vai ter um maço Mais preocupante Com as crianças? Sim, sim Eles me perguntaram sobre os pais biológicos Ah, menos mal Menos mal porque você não tava aqui pra responder as perguntas comigo E você falou a verdade pra eles? Claro, claro que eu falei De uma forma mais floreada Com 17, 18 anos É, eu não quero discutir uma coisa que não aconteceu ainda, tá bom? Depois a gente pensa como resolver isso Pode ser Eu já passei o dia inteiro pensando, Davi Mas tudo bem, tudo bem A gente conversa disso uma outra hora Tá bom Eu vou descansar, tá bom? A gente precisa pensar num esquema pra conhecer a nossa mãe de verdade Mas a nossa mãe de verdade é a Eugênia, né? É, mas você entendeu, né? A biológica Ai, será que ela é legal e divertida também? Ai, não sei Pra ter nos deixado, talvez nem tanto, né? Ah, mas ela não tinha dinheiro pra cuidar da gente Sei lá Mas quando a gente conhece ela pessoalmente Você vai poder perguntar tudo isso Sim Será que ela também gosta de música? Com certeza, pra você gostar tanto assim Será que o nosso pai gostava de esportes também? Ai, eu acho que sim Ai, eu tô muito empolgada com a ideia de conhecer ela Eu também A gente podia pedir ajuda da Iuna nessa, né? Boa Mas por onde a gente começa? Esse mundão é tão grande A nossa mãe pode estar em qualquer lugar É, mas a gente tem que começar por algum lugar Você até um botão serviu de ponto de partida pra uma grande investigação É, verdade Igual mais E aí, vamos assistir o quê? São tantas opções de filmes aqui É, então fala uma boa, Vini Que tipo de filme a gente vai assistir? Ação, ação, ação? Eu prefiro suspense Não, bota logo uma comédia que todo mundo concorda Não, você dá ideia, Lu Não, você tá aqui, né? Melhor, né? Você tá aqui A gente assistiu uma comédia boa, hein? Se liga na cara dos dois aí Aqui, ó E aí só tem dois jeitos Ou vem pra cá segurar a vela Ou fica de casal Ai, eu fico tão feliz de ver o quanto vocês têm sido fortes e alto astral Mesmo nesse momento difícil, tentando ter um filho É porque eu já sei que a vida não acontece como a gente quer sempre E porque eu aprendi com você e com o Jogo do Contente Que tudo tem um porquê pra acontecer Mas e você, Polly? Como é que você tá? É, pra ser bem sincera Não muito bem Ainda aquela história com o Eric? Aham Ai, Polly, eu não sei se isso tá sendo saudável pra você não, viu? Eu sei, tia, eu já percebi que eu posso estar ajudando o Eric demais com as minhas próprias forças E que ele só vai conseguir resolver algumas coisas se ele quiser se ajudar Mas eu acho que eu me sentiria uma péssima amiga se eu não fizesse nada, se eu ficasse de braços cruzados Olha, eu entendo Mas você não precisa se sentir mal Você lembra de quando eu namorei a Débora? Ela tinha sérios problemas E foi muito difícil eu entender que eu não era o único responsável pra que ela melhorasse Eu sofri muito tentando ajudar e muitas vezes também me deixei ser manipulado por ela Não, realmente Mas eu não acho que o Eric seja como a Débora Ele seria capaz de fazer as maldades que ela fez Não, 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 mas não é isso que o Marcelo quer dizer Ele não tá falando que o Eric vai fazer maldades Ele só deu um exemplo do tipo de relação, entendeu? Tudo bem, mas mesmo assim eu acho que esse não seja um bom motivo pra eu parar de ajudar o Eric Também não é isso A gente só quer que você saiba separar melhor as coisas Mas eu acho que depois disso ele vai... E aí, cala a boca Opa Oi, só quanta gente Opa, pessoal E aí, pai, qual o motivo da visita de hoje? Nada especial Só estava a precisar por aqui, pelo amor Ai, Sandro, vai Melhor só arrumar uma outra Desculpa que essa aí não cola mais Mas vocês, o que é que estão a fazer aí? A gente está vendo um filme de comédias. Ah, não brinca. Pois comédias é o meu gênero preferido de filmes. Dá licença. Opa! Tome um pouquinho aqui, Vinícius. Não é feliz que você está fazendo isso. Psss, Vinícius, deu o play lá? Não, eu não lembro. Esses filmes já assisti tudo. Não vou dar spoiler para o Vinícius. Não é muito divertido mesmo. Vai, vai. Um pouquinho mais para lá, Vinícius. Vai dar. Fazer mesmo? Traz-te-lhe só um filme, filha. Ah, aqui. Tome aqui. Não, obrigado. Não, obrigado. Obrigado. Tomei. 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 O que a gente viveu? Ficou marcado, me diz o que aconteceu. Pensando em tudo o que passou. Imaginando nosso beijo que ainda nem rolou. Vim me ver, para relembrar. Bedar essa saudade que nos faz chorar. Oi, Querida. Tudo bem? Eu vou chegar, eu vou etc. Cauquim, eu vou querer. Não, não. Eu vou chegar. Calma, sou eu, Polina. Tá tudo certo. Erick. O que foi? Você achou que era um sequestrador, né? Por que você fez isso? Ah, é que eu não queria que ninguém visse a gente aqui fora. Por que não? É porque eu não tô afim de entrar na escola hoje. E é por isso que eu queria matar a aula e eu queria que você viesse comigo. Matar a aula? Eu não vou matar a aula. É errado, não é certo isso. Ah, eu sei. É que eu não tô afim de entrar na escola e ver a cara besta do João e de mais ninguém, entendeu? Eu também não tô num bom dia hoje, por isso que eu queria que você viesse comigo. Não, eu posso te fazer companhia dentro da escola. Eu acho melhor. Não, na escola eu não entro não. Assista amanhã em Poliana Moça. Queria pedir sua permissão pra convidar a Raquel pra um jantar. Já não gostei. Eu gostaria de conhecer um lugar assim que não trouxesse inspiração, sabe? Uhum. Mas, enfim. Agora eu tô sem recurso, então não vai ser possível. Tá tudo bem, tá tudo bem. A sua mamãe só tá ali pintando um pouquinho. Depois ela vai te dar toda a tensão do mundo, tá? O Eric não pode ficar usando a doença dele como chantagem emocional. Principalmente pra que você faça coisas erradas. Por acaso você sabe o que que ia acontecer com a Poliana? Eu vi ela chorando no pátio junto com a Cassie. Posso ter a mínima ideia. O que você não perguntou pra Cassie? Você não tá pensando no caso do menino ser um androide? Não é impossível, né? Afinal de contas, eles roubaram o projeto da Esther. E o menino reconheceu a Poliana. E Pinóquio passa por um, e dribla o outro, e vai, e prepara pro gol, e... Uou!